FAMÍLIA NA COZINHA COM A ANDREZA O que nós vamos fazer hoje, Andressa? Lavar a carne e soltar o bumbum Agora, o que nós vamos fazer, Andressa? Vamos pegar outro prato Pra separar a carne limpa Olha, o bumbum quer comprar frango? Comprei, não, o frango tá pronto Carne limpa, carne limpa, lava a carne limpa Então vamos lá, olha o gás Mas como a gente vai lavar aqui em cima do prato se a pílula vem até aqui? Atenção, hein? Produção Eu ponho os lixinhos e você corta os lixos Tá Muito bem Atenção, primeira tira de bife saindo, aê Tem que dar as gorduras, os lixinhos Pra melhor Ai, quando encher Vou limpar a minha mão no avental Ah, é? No avental Limpou a mão no avental Hum Vamos lá, hein? Esta carne tá boa? Não, ainda não Esta aqui, mais uma enguia Ah, peraí, tem que tirar essa gordura aqui, ó Vou tirar essa gordura aqui pra ficar bonitinho Eu disse que tem a mesma coisa nessa carne Ah, mas esta aí tá pouquinha Esta aqui que tá grossa, viu? Atenção, produção Saindo o bifinho, aê Ainda tem mais uma aqui Atenção, produção A gente vai brincar de restaurante Você faz as comidas e eu entrego A garçonete Você é a garçonete, hein? Do nosso restaurante O restaurante da família Que lava os pratos e come Pus Ou comes carnes Come carnes Comes carnes Restaurante e comes carnes Pronto Mostra aí pra câmera mais um bifinho, gente Hum E também uma copa rolar É Agora Um bifinho pra uma Pro baby Pra uma criança Um bifinho bem pequitito Pra aquele Pra aquele seu filhinho Que é bem pequenininho E tá precisando ficar fortinho Mostra O bife da criança O bife do bebê Mostra aqui pra câmera 2 Câmera 2 O bife do bebê E o que vai ser a câmera 3? A câmera 3 é só pros comerciais Tá E a câmera 4? A câmera 4 é no final do programa Que a gente vai aparecer Já no restaurante Ok? Eu sou a garçonete Eu sou a comida A sua mãe E a freguesa Hum Exatamente Ô freguesa Olha lá freguesa Olha freguesa Olha freguesa Vai sair mais um bifinho Bem gostoso Pra Andressa Atenção freguesa Vamos brincar de feira A minha mulher freguesa Você é É o que É o que É o que entrega Eu entrego as coisas E você é o que faz É o da feira É o barraqueiro É o barraqueiro E eu E eu entrego as coisas Barraqueiro Sou eu mesmo Eu sou Eu sou o barraqueiro freguesa Olha aí freguesa O quilo da carne tá bom Tá barato Tá gostoso Tá fresquinho Vamos freguesa Mas quanto é mesmo É vinte real o quilo freguesa Isso é lixo Isso é lixo Saindo mais um bife freguesa Saindo mais um bife freguesa Olha só o bife É bem grandão Opa vai sair mais um baby bife O bife do bebê O bife do bebê O bife do bebê Atenção Você que é bebê Atenção Dona de casa freguesa Olha Olha Deixa eu tirar aqui Olha Olha o baby bife Que beleza Mostra pra câmera 2 aqui Atenção câmera 2 Baby bife Tcharam 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 Vou dobrar Agora Eu tô tudo cobrando Depois eu desdobro Porque Senão não cabe todo o bife Uhum Aê Tem certeza que não tá tirando lixo Lixo? É porque o cara cortou bem O cara da açougue Olha E saindo mais um bife Dona de casa Olha o bifão Olha o bifão Da família Olha o bifão Da família Opa Esse aqui é lixo hein? Mais um lixinho Mostra aí pra câmera 2 Tcharam Tcharam Lixinho 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 Nossa Não tem nenhuma gordura Não tem nenhuma gordura E ainda ficou Este pedaço aqui Dona de casa Olha que coisa linda Agora você tem que falar Voltamos já Com Andressa na cozinha Fala lá Com família na cozinha e carne de comida 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 Andressa o que vocês tem nas suas mãos? Frango de lamesa petalão Frango de lamesa petalão Sim Frango de lamesa petalão É o seguinte Eu vou passando pra você e você vai mostrando pra câmera Quantos filés Quantos Matemática Quantos filés temos aqui? Um Um Dois Três Quatro Cinco Seco Seco Meia dúzia de bife de filé de frango Andressa e agora o que nós vamos fazer com a família na cozinha? Pegar Pegar o frango E fazer o que com o frango? Vai fritar? Vai grelhar? Vai cozinhar? Vai limpar o nariz com o frango? Ai! Com a batata depois? Dos comerciais Depois dos comerciais vocês vão ver o que que vai ficar essa batata Como que ela vai ficar? Aê! Tudo bem Ai acertada Tchau